Boa tarde, pessoal. Vamos errando por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR News, onde a gente fala sobre tudo o que aconteceu no fim de semana do Trail Running, seja aqui no Brasil, seja no cenário internacional. Se tiver brasileiros, inclusive, a gente busca essas informações para a gente trazer aqui para vocês, para vocês saberem o que está acontecendo no cenário nacional e internacional de Trail Running. Comigo aqui mais uma vez, Bruno Marcos. Muito bem-vindo, Bruno. Fala, galera da revista Trail Running. Bem-vindos ao nosso episódio 113. Final de semana bem recheado de muitas provas pelo mundo e algumas aqui no Brasil. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a etapa inédita que rolou da WTR, Patagonia Run, com protagonismo dos brasileiros, segunda etapa da UTMB World Series, segunda etapa também do Circuito Mundial de Sky Running e montando o Brasil. E para finalizar, para finalizar, a gente vai falar sobre os brasileiros que já estão lá no Mundial Master, segunda edição do Mundial Master que vai rolar em Portugal. É isso aí. Vamos lá. Vamos começar com o pé direito, então, falar da prova que aconteceu aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a WTR Nova Lima. Para quem não sabe, Belo Horizonte tem algumas cidades vizinhas aqui que são muito próximas, até se confundem, Nova Lima é uma delas. Só atravessar uma rua você sai de BH e está em Nova Lima, então praticamente se confunde mesmo. E a WTR veio para cá inovando o primeiro grande nome de uma prova de reconhecimento nacional, que veio aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte, especificamente na cidade de Nova Lima. Fica, para quem conhece um pouquinho mais, ali no Jardim Canadá, na entrada de Belo Horizonte, ainda em terras de Nova Lima, na Praça Quatro Elementos. Um lugar muito bom. É um paraíso para quem gosta de correr em montanha e também pedalar em montanha. Confesso que não colocaram trilhas, as melhores trilhas que a gente tem. Quem é daqui de BH conhece bem a região ali da Serra do Rola Moça, Serra da Calçada. Sabe que temos um parque de diversões ali incrível. Entretanto, depende muito de autorizações de mineradoras, enfim, essas empresas que estão ali explorando os minérios, uma região de muito minério. Então, é um processo muito burocrático e a gente entende o porquê do evento não ter colocado um percurso, vamos dizer, mais bonito. Não estou dizendo que não foi, muito pelo contrário, foi um percurso muito bonito. A região ali é muito boa. Mas para a gente que é daqui, a gente fica assim, poxa, mas ali ainda não é o melhor lugar, né? Não é o local onde seria um percurso mais atrativo, assim, em termos de beleza cênica e em termos de nível de trilha também. Mas atendeu muito bem, ficou uma prova muito rápida. Eu fiz o percurso umas semanas antes para ver qual era o nível. e até no meu vídeo, para quem não viu, ela está lá no meu Reels, tanto na revista quanto no meu perfil pessoal, mostrando o terreno, o tipo de terreno, o visual, falando bem do percurso. E o pessoal gostou muito e aconteceu que eu previ que foi uma prova muito rápida em todas as três distâncias, tanto no 9, quanto nos 19 e nos 28. Foram atletas, todos eles chegaram falando, cara, coração na guela aqui, muito sangue nos olhos, todo mundo correndo muito forte. A largada era uma descida em asfalto, uma descida que flui, sabe? Então, assim, galera largando a 3 e 10, a 3, todo mundo, todas as distâncias. Então, foi bem intenso. Eu, de carro, quase que não consegui chegar na entrada do parque da Serra do Rola Noça antes dos atletas. Então, para vocês terem uma ideia de como foi errado. A prova muito bem organizada. A gente fica sentindo um pouquinho, porque, como eu falei, as autorizações aqui são muito burocráticas. Então, acabou que as inscrições saíram tarde, as informações sobre o percurso também muito tarde. Inclusive, foi, salvo engano, o percurso, o plano C da WTR de percurso para fazer a prova acontecer. E, como eu falei com os organizadores, o importante era fazer o evento acontecer. Fazer ele rolar por mais de 600 atletas, em torno de 600 atletas. E, para um evento que abriu inscrição tarde, por conta dessas autorizações, deu as informações tarde também, pelo mesmo motivo, e eu acredito que foi um sucesso absoluto. Todo mundo que eu conversei pediu feedback, todo mundo adorou a prova. Inclusive, o pessoal que veio de fora do Rio de Janeiro, principalmente, que são atletas que já acompanham a WTR há mais tempo. Para quem não saiba, a WTR é um circuito que nasceu no Rio. Inclusive, a próxima etapa é a mais tradicional deles, que é a Raya do Cabo. Você conhece bem a da Terra, né, Bruno? E é só onde nasceu o circuito. Exatamente. E eles estão expandindo, já foram para Campos do Jordão e São Paulo. Já teve duas edições e agora eles pousando aqui em Minas Gerais, mostrando a força e a competência do time que eles montaram para executar esse evento, esse circuito. E a gente vê que muitos atletas do Rio são fiéis à WTR, colocam como provas foco mesmo a WTR, e eu acredito que isso vai se tornar uma realidade em todos os locais que a WTR passar. Porque eles realmente entregam um evento muito redondo, tanto da parte mais básica de entrega de informações, de pontos de abastecimento, de marcação de prova, quanto de premiações, quanto de criar o desejo no atleta de correr todas as provas. No final do ano, eles fazem uma festa de premiação. Então, estou falando do evento como um todo, do circuito como um todo, mas o evento da WTR Nova Limba foi realmente um sucesso em todos os quesitos que a gente pôde avaliar. Eu até escrevi um artigo no nosso site, falando disso, que BH, cara, é um mercado muito virgem ainda para o Trail Rub, porque é a primeira prova com renome que vem para cá. A gente tem umas provinhas menores aqui, que não tem renome, nem querem ter esse renome, ou trazer gente de fora, que já aconteceram no Parque da Bangabeiras, já aconteceram ali na Serra do Curral, mas nunca uma marca tão grande veio para cá. E agora a gente está tendo essa felicidade de contar com um evento tão grande aqui. Eu acho que a gente precisa de dar as mãos e fazer com que mais eventos venham aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, para a gente incentivar os atletas daqui e também os negócios, as assessorias, também verem o filão do Trail Run como uma forma deles também crescerem e fazerem com que mais atletas entre o mundo do Trail. Com certeza. Bom, minha pergunta que eu ia te fazer era como tem muita burocracia nessa região que você falou e tem um potencial muito maior de percurso, você acha que as próximas edições da WTR tendem a correr esse risco? E você acha que valeu a pena ter corrido esse risco mesmo de ter ido para Nova Lima tendo essa burocracia mesmo das mineradoras e tal? Porque talvez no segundo, terceiro ano não consiga espremer o melhor ali da região e também volta para um percurso B ou C. Você acha que valeu a pena? Cara, eu acho que sim. Eu acho que eles precisavam de fazer essa primeira edição justamente para dar o start, né? E a dúvida que eu tinha era se o pessoal ia curtir o percurso. Porque, como eu disse, não é o percurso ideal, porque, vamos dizer assim, mais bonito, com as trilhas melhores. Mas, o pessoal já gostou. Então, assim, o que eles acrescentarem, eu acho que eles vão acertar. Eu acho que eles vão querer melhorar os percursos. E tem uma abertura para eles fazerem uma prova ultra, que aí sim vai ficar uma ultra muito desafiadora, muito difícil, com terrenos que são muito característicos aqui da região e que a gente conhece bem. Então, eu acho que o pessoal de BH vai se dar muito bem, porque é onde a gente treina, né? E, para quem já ouviu falar da Boi Preto, se for mesmo colocar uma prova ultra de 50 ou 60 quilômetros, já pega um trecho do percurso da Boi Preto, que é um FKT que tem aqui na região metropolitana, de 85 quilômetros, muito duro, muito difícil. Porque essa, assim, não é uma prova, tá? É só um circuito que foi criado, um circuito, não, um trecho, interligando várias trilhas da região metropolitana de BH. E se a DAPTER for fazer uma outra, vai pegar alguns trechos da Boi Preto, e, cara, se pega ali a Serra das Andorinhas, a Ostra, o Paredão da Ostra, meu amigo, vai ficar incrível. E eu torço para isso, eu torço para que eles consigam mais autorizações para explorar melhor a localidade ali, que realmente tem três fantásticas. Show, perfeito. Vamos falar dos resultados? Bora! Puxa aí. Prova TV. Distância de nove quilômetros, 19 e 28. Vamos começar pelos nove, então? Bora! Manda bem. Cara, o campeão foi a Sandra Martins, com 48,04. Conta como é que foi a disputa ali com a Iris Ribeiro, Marcia Helena, Stephanie Fonseca e Ana Carolina de Salles. Esse foi o pódio. Isso. Cara, a Sandra se manteve na liderança desde o início. Eu pude acompanhar o início da prova e o final da prova. E a Sandra se destacou desde o início, partiu para cima, não deu sopa para o azar. A Iris também, desde o início, em segundo lugar. E ali atrás já teve um pouco mais de troca de posições, mas a Sandra, cara, ela não deu chance mesmo não. Ela fez uma baita prova. Salvo engano, fez em 40 e poucos minutos, né? Sandra fez 48,04. Pois é, 48 minutos. Agora, se você for olhar o masculino, cara, simplesmente destruído. Dá uma olhada aí. 37. O Jorge Montenegro, que é o atleta que corre bem essas distâncias, né? Especialista, distância bem curta. Fez 37,23. Cara, uma vantagem boa para o segundo colocado. André Lima, com 39,53. Gabriel Pinho, 40,58. Fabiano Tadeu, 41,10. E Thiago Fidella, 41,45. Pois é, então você vê. O Montenegro, ele... Os três primeiros quilômetros ele estava em segundo, o André Lima estava em primeiro. E eu pude ver a ultrapassagem, eu até filmei a ultrapassagem deles. No trecho que estava começando a serra, saindo do asfalto, começando a serra. Cara, a largada deles foi, assim, absurda. Eles tudo com um peso de três mesmo. E pau comendo, pau comendo. E eu fiquei, caraca, velho. Os caras estão rasgando. E acabou que o Jorge Montenegro, na primeira subida, ele já passou o André, e seguiu e foi embora para a vitória. Mandou muito, correu demais o Montenegro. Boa. Nos dezoito... Dezoito, não. Dezenove quilômetros. Começar aqui pelo feminino. O campeão foi a Bianca Ferreira, com uma hora e quarenta e sete, e cinquenta e oito. É, também? Pode falar. Tá. A segunda foi a Patrícia dos Santos, um e cinquenta e dois. Terceira, Anne Cleice, um e cinquenta e três. Quarta, Flávia Rabeu, um e cinquenta e quatro. E a quinta, Luísa Magalhães, com um e cinquenta e seis. Bem disputado, hein? Bem disputado, cara. Mas essas posições aí, elas só alternaram da terceira para trás. A primeira e a segunda, elas, desde o início também, foram primeira e segunda até o fim da prova mesmo. Foram muito consistentes, né? A Patrícia é uma atleta que já correu muito trilha, voltou para o asfalto, correu muito asfalto, ficou mais veloz e agora está retornando às trilhas. E numa distância menor, porque ela corria provas mais longas. Inclusive, já participou de Cambotas dois anos, nos quarenta e cinco. Também compode no geral, top dez nas duas vezes. E está voltando para a trilha. Eu falei, ah, voltei. Então, tá bom, vamos ver o que vai dar isso aí. E tivemos mais atletas aí no top cinco, que tiveram uma performance muito boa, até mais do que o top cinco. Pode ser que o top dez dos dezenove quilômetros foram bem disputados, cara. Foi bem bonito de ver. Verdade, cara. A oitava colocada, Nube Oliveira, que é um atleta bem forte do Rio, ficou no top oito. Normalmente, ela está sempre no pódio, nas provas do Rio. Então, cara, diferença muito. Até o nono, nona colocada aqui, está muito parelho. Sim. Foi bem forte mesmo. O feminino foi incrivelmente forte no dezenove, cara. Bacana. E no masculino, o cavalo, campeão, né? Acho que provavelmente devia ser o favorito. Tinha o Wanderson ali com ele, que deve ter corrido muito bem, mas ele conseguiu uma vantagem boa aí de cinco minutos. Acho que não deve ter dado muita chance para ninguém. É, verdade. O cavalo, cara, saiu igual um cavalo mesmo. E abriu de todo mundo. Na verdade, quem abriu na largada, que era o asfalto, foi o Brendan. O Brendan saiu bem rápido mesmo. Colocou um ritmo, assim, bem forte. Abriu, vamos dizer assim, uns 100 metros ou mais um pouco do pelotão que vinha atrás. E se pensar num time correndo a 3x1, abrir 100 metros é bastante curva. Mas ele não conseguiu sustentar. Segundo ele, ele está com baixo de volume. Então, ele tinha pulmão, mas não tinha perna para aguentar o ritmo. E o Vasco, que foi vice-campeão, cara, ele veio comendo pelas beiradas. No quilômetro 3, eu encontrei com ele. Ele estava no top 10, se não me engano. Mas de boa, sorrindo, feliz, curtindo a prova. E aos poucos foi passando as pessoas até chegar na segunda colocação. Mas, em momento algum, ele ameaçou o cavalo. Não chegou a esse ponto, não. Cara, tem dois atletas que são curiosos, né? Estar nessa distância, né? O Breno, que por mais que seja uma distância curta, o Breno sempre correu mesmo as distâncias mais curtas dos eventos. E provavelmente ele deve estar sentindo agora migrando, né? Eu acho que ele deve estar migrando, porque ele correu os 21 na Indomit. Agora está correndo os 19, porque eu sempre via ele correndo as distâncias mais curtas mesmo. Mas eu acho que vai ser questão de tempo para ele se adaptar. Já está no top 5. E o Vanderson, que também é normal ver ele na distância de 50. Correu os 21 da Indomit, agora está nos 19. Mas, mesmo assim, mandou muito bem, né? Mandou muito bem, com toda certeza. O Breno, cara, ele quer passar para essas provas médias, né? Até 21 quilômetros. E é normal, né, cara? O cara ainda vai ter um período ali para se adaptar, para medir o esforço, para ver onde ele deve atacar ou não. Por mais que eu saiba que 21K, cara, para ser campeão tem que estar com o pé no fundo do acelerador o tempo inteiro. Ele vai conseguir colocar isso com treino mesmo, com volume, treinando no específico. Ele agora mudou de time, inclusive, né? Ele agora está sendo treinado pelo Rafael Bonato, da Goon. Entrou para o time pró da Goon. E é questão de tempo, né? Você vê que, mesmo ele assumindo que não conseguiu ter perna para a prova inteira no ritmo que estava, mas, mesmo assim, ainda foi tento colocar no geral. Então, assim, é um cara que se especializando nessa distância, com certeza, em breve, ele vai estar brilhando aí nas pontas. Sim, cara, porque uma prova curta, né, que normalmente ele corria de 10 a 12 quilômetros, no máximo dava ali uma hora. Se fosse um percurso muito duro, uma hora e 10, uma hora e 12, né? Então, ele ganhou, ele ficou naquela colocação com uma hora e 33, né? Então, é quase meia hora a mais de corrida. Então, sente bastante mesmo. E é legal a gente ver o cavalo, por exemplo, uma prova de 19 quilômetros com quase 700 de ganho, o cara fez uma hora e 25. Você viu como que a prova foi rápida. Então, pô, se você coloca aí mais dois quilômetros, ele ia fazer o quê? Uma hora e 33, mais ou menos? É, provavelmente. É muito rápido, cara, é muito rápido. Então, é uma prova que, pra quem é do asfalto, é ideal pra quem faz a transição. Vai pegar muita trilha? Vai. Mas é uma trilha que você consegue desenvolver. Então, pro mercado de BH que é gigante em corrida de asfalto, quem quiser migrar pro trail, vai ter uma boa experiência com a DAPTR, porque é uma grande organização. Não tem como. E, olha, os percursos que eles fizeram, tinha muito local ali que dava pra se perder e dava também pra cortar caminho. E eles foram atentos a isso. Inclusive, eu conversei muito com eles. Falei, ó, esse lugar aqui tem que ter um estágio, porque senão o cara passa direto. Em dois passos, ele já cortou três quilômetros. Então, tem que ficar esperto nisso aqui, porque pra cortar é fácil e pra se perder também. E, cara, não teve ninguém perdido, ninguém cortou caminho. Colocaram os estafes nos lugares corredos e foi realmente muito bem feito. Por mais que o percurso propiciava isso, mas não aconteceu. Então, merito mais uma vez aí da organização. E nos 28, distância mais longa, a campeã foi a Rosália. A Rosália que não é grande especialista nessa distância. Ela gosta de correr 100 milhas, né? Distância de três dígitos. Mas acabou conseguindo ganhar a prova. Eu acredito que não devia ter concorrência pra ela, porque a Rosália eu não acho uma corredora extremamente rápida, ainda mais pra esse percurso. Acho que não deve ter tido fortes concorrentes pra ela, mas acabou conseguindo uma boa vantagem até. 2,56. Segunda colocada foi a Paloma Nascimento com 3,10. Terceira colocada, Isabela dos Santos, 3,11. Quarta, Juliana do Parto, 3,13. E quinta colocada, Gabriela Campos, 3,18. É isso aí. É, cara, a Rosália, hoje em dia, eu sempre vi a Rosália competindo em provas de 50 quilômetros. E dificilmente, só quando a prova mais longa era, prova de até 20 quilômetros, ela corria a mais longa. E agora ela, sem dúvida nenhuma, está especializada em provas de três dígitos, de 100K a 100 milhas, principalmente 100 milhas. Está sempre nos Estados Unidos competindo em provas de 100 milhas. E aqui ela usa como treino mesmo. Ela vai sem pressão nenhuma de ganhar. E quando não tem concorrência, não tem uma pessoa especialista na distância, acredito que nos próximos anos aqui, as meninas do asfalto vindo se arriscar no treino, eu acho que tende a isso aí dificultar para a Rosália. A gente tem realmente meninas aqui muito rápidas. depois a gente vai até falar, mas acabou de ser vice-campeã na Patagonia Rã, na Carolina, que é de BH, foi segunda colocada também nos 17 lá de Cambotas, e ela tem sub-3 na maratona de asfalto. Então, assim, a gente tem atletas aqui femininas de asfalto, que se entrar para o treino, a gente vai crescer bastante o número de atletas de elite feminina no Brasil. Então, é por isso que eu vejo com tão bons olhos a vinda do WTR para cá, porque isso incentiva as meninas também a começarem a correr trail, a começarem a se dedicar, a começarem a treinar trail, e participar do cenário. Isso aí é fundamental para o trail crescer, para o mundo de performance brasileiro crescer. Então, eu acho que a HTR, mais uma vez, vai ficar repetitivo. Está de parada. E no masculino, cara, o campeão foi o Gilberto Geraldo, famoso Junera, né? Os mais íntimos. Segundo colocado, Gustavo Henrique, 2h30. Junera fez 2h29. Terceiro colocado, Baysomar, 2h32. César Xavier, o quarto, com 2h35. E na quinta colocação, Guilherme Magno, com 2h38. Cara, o top 10 também, parecido com os 18 do feminino, muito disputado, até, vamos falar aí, até o 12º colocado, 2h50. A diferença no primeiro, 2h29, não é muito alta, né? Para tanto atleta assim. Então, foi pegado também. Foi pegado, cara. Foi pegado e bonito de ver. O Junera, ele estava engasgado com a prova lá de Praia Selvagens, e ele quebrou. Ele achou que ia para lá, ia ganhar a prova, acabou quebrando, e veio para cá com sangue nos olhos, e falou, não, essa é a minha. E não deu outra, mandou bem. É um terreno que ele já está acostumado também, ele é lá de São Tomé das Letras. Mandou muito bem, correu muito forte, e levou essa daí. E o mais surpreendente foi o 2º colocado, que é o Gustavo. Ele que é o vereador lá da cidade dele. E mandou muito bem, ele vem numa constante, num crescimento muito grande. Eu acompanhei ele há muitos anos. Correu Cambotas esse ano, e, porra, cara, já mandou um sub-6. Ele correu os 3 anos de Cambotas, inclusive. E esse ano ele mandou um sub-6 horas. Porra, ganhou do Gleicio Amar, cara, que é um multicampeão lá no Rio. A prova do XTR, ele já foi campeão dos 50K várias vezes. E, porra, isso aí a gente consegue medir a performance dos atletas quando ele chega na frente de um dos grandes. Então, assim, maravilha ao Gustavo. Parabéns também ao Gleicio Amar, todos os 5 primeiros, que são atletas muito fortes. O Guilherme Magno também, que é do BH e da equipe Sol Ultra. E sempre, ele é constante, né, cara? Ele vai, qual prova que ele for, ele sempre manda muito bem. E também é um atleta que corre mais provas longas, longas, assim, entre 50K, e sempre manda muito bem. Então, assim, cara, nível altíssimo de competição. E, porra, foi massa de acompanhar. Boa! Boa! Fechamos, então, Laptair? Fechamos! Boa! Vou lá, então, para uma prova internacional, começar pela Patagonia Run, e prova que a gente teve um grande protagonismo dos brasileiros. Prova bem conhecida da gente aqui, nossa vizinha argentina. Prova que veio para as distâncias de 100 milhas, 110K, 70K, 42K, 21K, 10K e quilômetro vertical. O nível altíssimo dos atletas, mais uma vez. E dessa vez, a gente teve Giovana Martins na quarta colocação dos 42K, Lara Martins na quarta colocação dos 110K, e fechando esse trio, Maria Lúcia Zanetti também na quarta colocação, e na outra distância de 21, uma segunda colocação com Carolina Souza. Isso aí, cara. Foi, assim, fantástico. Eu estou até aqui com todos os resultados. No vertical, a gente não teve ninguém. Teve um inscrito, mas não participou. Nos 10K feminino, cara, não teve também. Assim, no top 30, top 50, não teve nenhuma brasileira. No masculino, também não. Teve o primeiro, foi o décimo sexto, o Marco Silva. Décimo sexto, com 57 minutos. Nos 21 quilômetros... Teve uma, teve uma, acho que teve um feminino nos 21, também. Não, foi dos 10, só. Qual? Dos 10K. Ah, então, dos 10K. Tem uma feminino aqui. É, mas ela, mas eu não consigo nem contar aqui, porque eles não colocam... Ah, foi 28. Ah, pois é. Aqui eles não colocaram a colocação feminina. Ah. Débora Naku Botas. Isso. É, nos 21. A gente teve a Carolina Souza, né? Eu até peguei com ela um vídeo, mas a resolução ficou muito ruim. E, pô, se ela continuar aí no treino, cara, sem dúvida, ela já entra aí num seleto grupo, seleto, pequeno e duro grupo de atletas de elite no Brasil. É, porque realmente o que ela fez, 2 horas e 25 na prova de meio maratona da Patagonia Run, ela realmente mandou muito bem e não tava fácil, não. Tinha vários atletas aí, tanto da Argentina quanto do Uruguai, que tava ali no encalço dela, se ela respirasse errado ali, ela ia ser ultrapassada. Perfeito. Então, parabéns aí à Carolina. Desejo que ela continue seguindo esses passos aí, fazendo grandes provas, participando e também enfrentando as melhores do Brasil pra saber qual o nível que ela tá aqui no Brasil. Sim. É, isso aí é importante também a gente frisar. É, no masculino em 21 quilômetros, cara, o mais bem colocado aqui... 307. Não, nem tô vendo. Foi, Carlos Santos, 307, não foi? Qual a colocação que você falou? 307. Ah, não, nem vou procurar, não. Não, é que eu tava pegando todos os brasileiros, né, mas eu falei, ah, tem muito brasileiro, vou pegar só os melhores, né. Mas esse foi o final nos 21 quilômetros. Não quero falar de todos. Deve ter, sei lá, 700 atletas brasileiros. No... Na maratona. A melhor colocada. Eu tô no masculino? Eu tô no masculino. Giovana Martins, quarto colocado. No masculino foi o Ásia Lumina Gaiave, com 4 horas e 20. Ele falou que sentiu muito frio da região, que fez muito frio, e ele não conseguiu imprimir o ritmo, acompanhar os líderes, né. Ele falou que também, acho que o Valmir, ele falou que errou uma parte do percurso também, acho que ficou em 5 minutos pra tentar achar, mas, assim, cara, o nível tá muito forte. O nível argentino é muito forte. O primeiro colocado tem um excelente resultado no Mundial, chegou na frente do Silvestrin, na Áustria. O quinto colocado também é o Benevides, alguma coisa. ele é um atleta juvenil fortíssimo. Ganhou o Paraty. Ganhou o Paraty, o TMB. Então, assim, tanto no... A Argentina, acho que eu boto no topo, o Chile, acho que todos os países aqui estão correndo muito bem em Equador, mas é... Tu vê, né, que o Ásia é um dos nossos melhores, né, e ficar na 22ª colocação, por mais que tenha, vamos lá, se não tivesse errado, o 15º, o 12º, alguma coisa assim, que não é algo natural ver ele aqui, né, ele tá ganhando o top 3, né. É, mas assim, a gente precisa de olhar também a questão do clima, que ele se tira, e também que é a primeira maratona dele. Então, é como a gente tava falando do Breno, ele ainda vai acostumar o corpo a correr nessa intensidade, porque querendo ou não, eu falo até os 50km, é difícil administrar a força, porque você tem que dar 100% o tempo inteiro. Então, ele tem que se acostumar a fazer força durante 5 horas, 6 horas, ou até 7, tem prova de 50km, que o Silvestrin já fez em 7 horas, então, porra, a Insanity Mestre Álvaro do ano passado, o Noronha fez em 9 horas, então, assim, dando o gás, né, então, assim, tem que se acostumar, tem que acostumar o corpo a ficar muito tempo em atividade, isso daí não é da... Qual é o tempo que eu acho? Não fez mesmo? O Aslan fez, deixa eu pegar aqui, que eu tô no feminino, o Aslan fez 4 horas e 20. É, eu acredito que a prova mais longa do Aslan tenha sido a La Mission 35, subi 4, quase perto de 4 horas. É, provavelmente sim, provavelmente sim. Mas, cara, é isso daí, é um degrau de cada vez, se colocar a prova, se ele aqui no Brasil é difícil a gente encontrar alguém que consiga colocar o Aslan numa posição de ameaça, né, da primeira colocação, não tô dizendo que o Aslan sempre vence, muito pelo contrário, ele perde algumas vezes também, mas é difícil alguém chegar perto dele. E ele se colocando numa prova internacional, ele vê qual o nível que ele tá, a nível, pelo menos, sul-americano aqui, né, ele que é um atleta super experiente já em mundial de sky running, tá sempre se pondo à prova, e isso pra ele só tem a acrescentar no currículo e na capacidade dele de se manter no alto nível por mais tempo. E melhorar, né, lógico. Com certeza. no 70K, você já tinha falado aí da Maria Lúcia Zanetti, que foi a quarta colocada geral, com 10 horas e 35, 10 minutos da terceira, cerca aí de 30 minutos, 33 minutos da segunda, e quase uma hora, 50 minutos mais ou menos aí da campeã, Tânia Stelis. Essa Tânia, normalmente, ela corre pra umas de 100 milhas e dessa vez ela foi pros 110km, ó, 70km, já tô lá na frente. Mas muito bom resultado da Maria Lúcia Zanetti, ela que já foi também na seleção brasileira de sky running e tá aí brilhando, bonito, parabéns pra ela. O melhor masculino foi Renato Crisanovski, 45º colocado. Isso. Você conseguiu falar esse nome ou eu ia te desafiar? Crisanovski. Eu tava treinando aqui nos bastidores. Já sabia que ia ser difícil. KRZ, pra começar, o nome é foda, hein? É. Mas beleza, vamos lá. 110, que aí a gente teve uma belíssima atuação da Lara, Martins, ela que já é muito, muito experiente, já correu diversas provas internacionais, provas nacionais, ela que é uma atleta muito completa e por esforço ela treina muito, ela busca sempre melhorar em todos os quesitos, inclusive na parte alimentar. eu acompanho bastante ela nessa questão de aprender a se alimentar, o que ela vai comer, não entrar em modismo. usa muito bem o percurso, né? coisa que você... é claro que não é sempre que dá bom, né? Igual o ano passado ela correu o TBB e acabou sendo DMF por conta justamente disso, de estômago e agora tá aí mandando uma belíssima prova de 110 km com o clima totalmente oposto ao que ela vive, ela é lá de Goiânia, né? Então, é um calor absurdo e nem isso tirou dela a condição aí de performar bem. Eu acho que pra Lara a quantidade de prova que ela compete, né? Acaba sendo sempre um grande treino pra ela, né? O grande desafio também é um grande treino, né? Pelo local que ela mora, então serve muito de treino. Demais, nossa senhora. No masculino, deixa eu ver aqui quem foi o melhor brasileiro, César, Luiz César Oliveira de Curitiba com 18 horas e 27. Foi um bom resultado, eu considero que o tempo que ele fez foi 18 horas e 27, né? Então, vou até ver aqui em que colocação no geral ele ficou, se ele ficou atrás de alguma mulher. Aqui, ó. Se ele ficou... é só olhar no feminino. 18 horas e 27, no feminino. Ele ficou atrás somente da primeira colocada da Graciela Clavidio e... mandou bem? Parabéns pra ele. Mandou super bem, uma baita prova. 18 horas e 27. Bom, e a Semilhas, né, cara? Semilhas, que é a prova rainha agora da Patagonia Run. Tivemos um bicampeonato do Sergio Gustavo Pereira. Sim. Sim. ganhou do Pau Capel, né, ano passado. E esse ano ganhou do Christopher Clemente, também espanhol. Muito, muito aclamado lá na Espanha. Um baita atleta. Um dos melhores atletas de outra atleta lá da Espanha. e o Sergio Gustavo Pereira, com toda a sua humildade, foi lá e papou o bicampeonato mais uma vez. Não foi o recorde que prova, né, mas tá lá, cravou mais uma vez seu nome na história. Isso aí, cara. Baita atleta. Melhor atleta atualmente, hoje, da Argentina, né, de três dígitos. Sem dúvida. E tivemos um brasileiro quase no top 10, que foi o Murilo. Mandou muito bem. 24 horas e 53. Realmente, eu posso falar que esse tempo, 24 horas, quase 25 horas de prova, é um baita resultado. Eu, quando eu fiz, eu abandonei a prova sem condições de prova, com 23 horas no 100 micrômetros, Também não faltava uma maratona pra mim. com certeza eu não ia fazer em quatro horas. É uma prova bem rápida, né, Valmir? Por esses tempos. Ela é rápida, mas ela é mais técnica. Ela tem um nível técnico um pouco mais alto. Tem alguns trechos ali um pouco perigosos. Eu até vi algumas quedas, assim, um pouco preocupantes. Teve um brasileiro, também, o Renato, tava até no 110 e ele levou um tombo que ele bateu o cócci e teve que abandonar a prova. Enfim, é uma prova, assim, não é muito técnica, mas ela é mais técnica, por exemplo, que o outro treino do Mont Blanc. Sim, sim. É uma prova mais double track, tem mais ganho, mas não tem tanto nível técnico de período contra a Patagonia Run. tudo detalhado de todas as instâncias. Isso aí. E tivemos mais, tivemos uma brasileira, também, eu não vou conseguir falar qual a colocação dela, mas fechou a prova com 31 milhas. foi a Lílian da Silva Marcial, foi a Lílian da Silva Marcial, a 66ª colocação. Isso aí. Parabéns pra ela também, sub 40 pra ela. É muito difícil fazer essa prova sem milhas da Patagonia Run. E fechamos o Patagonia Run, cara. Show. Vamos lá, então, pra outra prova internacional, falar de UTMB, o World Series. Prova, foi a estria by UTMB, que acontece na Croácia, veio pra sua 11ª edição, e segunda vez como prova do circuito UTMB, nas distâncias de 100 milhas, 110K, 69, 42 e 21. Prova não é muito conhecida no cenário, mas ela ficou muito conhecida ano passado porque o Jim participou pra conseguir vaga no UTMB, destroçou o recorde das 100 milhas, porque provavelmente não deviam ter muitos atletas fortes competindo. O recorde é até hoje dele, ninguém conseguiu quebrar. E tivemos alguns brasileiros também, 110K, a gente teve a participação da Andréa Vidal, Rafael Porto e Francisco Otoni. Nos 42, Erika Sônia, João Pita e nos 21, Edgar Santos. Pegar aqui, pegar os resultados aqui dos campeões das 100 milhas. Campeão foi nas 100 milhas feminino, Alessandra Boifava com 20, 51. Prova bem rápida, o Rafael Porto tava falando, que é uma prova bem rápida. no masculino, o campeão foi o Tcheco Marek Kauzidis com 18,58. Com 18,58. Quanto que o... O Rafa fez 110. Não, o campeão, o Gustavo Peneira fez quanto? nos 100 milhas. alguma coisa. É, é um percurso bem rápido. Nos 110K, a campeã foi a Tcheca, pô, esse daqui é impronunciado. Mônica, só vou falar o primeiro nome. Mônica foi campeã com 11,59. No. E no masculino, o alemão, Janoski, Kowalski, 9,52. Nos 69, o campeão foi o francês Simon Groselin com 5,40. E no feminino, a campeã foi a Tcheca, Cristina Serna com 6,38. Boa. Nos 42, a instância da maratona, o campeão foi o suíço Simon Chappi com 3,01. E no feminino, a campeã foi a irlandesa André Koubes Tocce, 3,34. E na última distância, de 21 quilômetros, o campeão foi o italiano Matteo Rossi. E no feminino, o campeão foi a polonesa Kinga, essa aqui também está impronunciada. deixa eu ver aqui, Kinga Kiachoska, 1,34. Se ela ouvisse, eu falando o nome dela, nossa senhora. Se for os campeões, quem quiser também ver todos os resultados, está tudo certinho no site da UTMB, todas as distâncias e todas as colocações. Beleza. Então agora, Bruno, falta para a gente falar de Skyrunning, são dois temas para a gente falar de Skyrunning e também para a gente falar do Mountain Dew, da Praia do Rosa, que aconteceu esse fim de semana. Eu já estou até com os resultados aqui. Foi de prova de 5 quilômetros, teve prova também de 11 quilômetros e de 20 quilômetros. a prova acontece lá em Florianópolis, na Praia do Rosa, uma prova já muito tradicional do circuito da Mountain Dew, que tem provas no Brasil inteiro, no mundo afora, tem provas no Atacama do Chile, tem provas lá no deserto Saara, agora está com algumas viagens excursionais, eles levam o pessoal lá para... Tem prova também lá no Ushuaia, mas eles levam lá para também fazer o circuito sem ser prova, leva lá para o Mont Blanc, o lado oposto de Xamoni, lá em Cormaie, e por outros lugares no mundo aí também. E no início de junho, salvo engano, 5 e 6 de junho, a revista Trail Run vai com a Mountain Dew lá para a selva amazônica para cobrir a segunda etapa da selva amazônica. E vocês vão acompanhar tudo em primeira mão aqui, desde que lá a gente consiga assinar o internet. Tá bom? Então vamos falar primeiro aqui do Mountain Dew, nos 5 quilômetros o campeão foi o Anderson Manuel com 19 minutos, uma prova bem rápida. No feminino foi a Fernanda Carvalho com 24 minutos e 57. Nos 11 quilômetros, masculino, o André da Silva Freitas venceu com 45 minutos e 28. No feminino, a Bruna Montesquio, Nunes ganhou com 1 hora e 2. e nos 20 quilômetros, ninguém menos do que o Felipe Costa Silva com 1 hora e 30 ganhou os 20 quilômetros. Foi tetracampeão, né? Tetracampeão na prova. O feminino, a esposa dele, a Luciane de Mendeiros Pereira com 1 hora e 51,35. Cara, eu ainda não participei de provas do Mountain Dew, é até uma dor que eu tenho, assim, mais de 10 anos de trail nunca ter corrido uma Mountain Dew, sendo que a minha primeira prova que eu me inscrevi foi a Mountain Dew do Atacama. Eu me inscrevi no 6K, porque eu não tinha grana para me inscrever na maior, eu falava, vamos no 6K. Gastou o dinheiro todo de passagem? Não, eu não fui, eu não fui, porque eu não tive grana para passagem. Só se inscrever mesmo. Só me inscrevi, eu falei, ah, lá na frente eu arrumo dinheiro para comprar passagem, mas não rolou. E aí, a minha primeira prova que eu me inscrevi de trail foi a Mountain Dew do Atacama, mas eu não fui. Então, fica esse registro e até hoje eu nunca corri uma prova do Mountain Dew, mas iremos corrigir isso daí em breve na Selva Amazônica que eu não vou percorrer, mas em várias etapas durante o ano inteiro, eu acredito que a gente vai conseguir fazer pelo menos uma ou duas provas ainda da Mountain Dew esse ano. Vamos ver como vai ser. E esse ano está completando 20 anos, né? 20 anos e para quem não conhece também o circuito e a característica dos percursos, são percursos bem mais rápidos, bem mais rolados, para quem está começando no trail também, provavelmente você naquela época querendo fazer os seis quilômetros foi nessa intenção, né? Com certeza, queria ter uma boa experiência e já ficava aquela vontade de fazer prova para conhecer lugares, que é uma das coisas mais legais do trail, é você conseguir conhecer lugares, culturas, novas pessoas e eu já tinha essa pegada desde, acho que foi 2011, mas não deu certo. Mas agora vai dar certo, vamos lá para a Selva Amazônica, minha segunda vez na Amazônia, a primeira vez foi em 2010, eu fui lá, passei, sofri muito com o calor e umidade, não é umidade, o Rio de Janeiro é seco perto do Rio. É, o pessoal fala, eu já sei como é que é o Rio, mas o pessoal fala que Manaus é, ali a região é... Eu não fico com a camisa seca, agora é um momento nenhum. Tanto que quando eu reservei o hotel lá, eles falaram, você quer chuveiro com água quente ou não precisa? como assim? Que pergunta é essa? Lógico que eu quero chuveiro quente. Aí quando eu cheguei lá que eu fui entendendo. Nunca vou querer mais chuveiro. Não, não, assim, você nem cogita a possibilidade de ligar o chuveiro. É banho frio, pelo amor de Deus. Não tem essa. Caraca, sinistro. É sinistro, cara, sinistro. E tô indo pra lá agora em junho pra conhecer a prova em Montaimburgo, que isso é um evento bem legal. Bom, mas agora vamos falar do que que rolou mesmo, né? Vamos falar da Skyrunning Calamoro Skyrace, uma prova patrocinada pela Merrel, também da World Series. Vamos lá, Bruno. Isso aí, cara. O que você quer dizer dessa prova, cara, desses resultados? Cara, dizer que Roberto De Lorenzi chegando, chutando a porta nesse ano e se estabelecendo provavelmente como um dos principais nomes do cenário Skyrunning e provas de até trinta e poucos quilômetros como ele corre da Golden Trail. Eu já considero ele talvez um top 5 nessa distância do mundo. Vem numa evolução absurda de cinco anos pra cá, seis anos. outros atletas que competiam com ele na época não conseguiram acompanhar o mesmo nível. Ele se dedicou de uma forma muito forte e se profissionalizou muito bem, né? Ele que competiu durante muito tempo pela... fugiu o nome da marca do seu lado? É... Pela Vibra. Pela Vibra e entrou nesse time da Brooks, né? Que a Brooks hoje tem sei lá, um Dream Team quase, né? É uma marca muito forte no asfalto que criou agora esse time de trail com excelentes atletas, atletas muito rápidos, né? Tem muito... Espanhóis muito fortes, tanto no masculino como no feminino. Todas as provas do circuito de Skyrun, eles vêm muito fortes, conquistam bons resultados, como foi o feminino com a Júlia Fonte, né? Que foi a segunda colocada. Teve uma disputa épica com a Sara Alonso. É... Mas, cara, eu acho que foi... Foi o nível muito forte da prova, né? Acho que o start list tanto no feminino quanto no masculino estava muito forte. Ele venceu e ainda quebrou o recorde do Antônio Martínez e a Sara Alonso também conseguiu vencer. Fez dobradinha, venceu ano passado, venceu esse ano e conseguiu quebrar o recorde dela. Cara, ano passado a gente teve uma prova que eu até comentei com você nos bastidores de... Foi uma largada muito quente. Acho que a organização tinha colocado para ser por volta das duas horas, três horas. Tinha atleta desmaiando, desistindo do mesmo percurso. Atletas muito fortes, acostumados com temperaturas mais fortes ou muito frio. Mas, esse ano, eles colocaram acho que por volta de cinco horas. Então, acho que estava mais ameno e as performances foram fantásticas. Tanto o primeiro colocado até o top cinco, top dez. Realmente, o Romero Lorenzi se consolidou como um dos principais atletas. Eu também concordo que eu tinha um top cinco no mundo, acho que dentro dessas distâncias, do que ele se propõe. A gente consegue diferenciar muitos atletas de ultra dos atletas de provas, vamos dizer, até 50 quilômetros. porque dentro da própria Golden Trail a gente tem provas de 42 quilômetros como o Amaro do Monoplan, como o Zegano. Então, e eles correm essas provas. E a Sara Alonso é bom demais ver ela voltando a uma performance tão boa como ela fez agora. Espero muito ver ela também na Golden Trail, voltar para a Golden Trail, que ela é sinônimo de espetáculo e vai somar muito na Golden Trail. E eu quero ver depois, depois que passar a temporada, já estou ansioso para ver a série da Golden Trail com esses personagens que estão surgindo aí esse ano. Está realmente fantástico e é viciante a série da Golden Trail. Hoje foi... Desculpa, o nome de Golden Trail. É, se ele começar na Golden Trail vai embora mesmo. Eles lançaram o último episódio sexta passada, está imperdível, mas só isso. Ah, cara, acho que eu perdi a golação do que você estava falando. Estava falando para a Srava, que é bom de ver ela voltar na performance tão forte. Sim, sim. Ah, boa. Cara, eu ia fazer uma... Até deixei anotado aqui essa disputa dela com a Júlia Fonte. A Júlia Fonte, para quem não conhece, é uma espanhola. Ela não é aquela atleta que andava sempre nas cabeças, mas sempre estava no top 10 ali na Golden Trail ou até etapas da Sky Running. e, cara, depois que ela entrou para a Brooks, ela está em um nível absurdo, porque a Srava sempre andou na frente dela. Sempre. E a disputa na Calamorra agora foi insana das duas. A Júlia até conseguiu ficar na frente dela durante vários momentos, deixou a garrafinha de água cair, voltou, recuperou a posição, foi para primeiro lugar, mas a Srava ainda conseguiu chegar na frente dela por uma diferença de um minuto no máximo. Mas é isso, o nível europeu é muito parelho. Você não vê uma distância muito grande. Até o top 20, você vê que a distância não é grande. Do 20 para o primeiro, não tem uma diferença tão grande como a gente ainda vê aqui no Brasil. A gente vê, por exemplo, na Endowment 80K, campeã, abriu mais de uma hora 40K da segunda colocada. Se for falar de Subestrinho, então nem se compara. Subestrinho é fora da curva. Então, lá não, lá tem vários Subestrinhos, lá tem várias Suzanes, várias Letícias, então é sempre uma disputa muito forte. Sim. Cara, e só para, depois de ter falado desses resultados, lembrando que essa etapa da Calamorro foi a primeira vez que teve o troféu Esteban Oliveira sub-23, prêmio dedicado ao atleta juvenil que faleceu esquiando nos Alpes, francês, a gente postou na época do falecimento dele. E esse atleta era considerado uma das grandes promessas do Skyrun, então o Circuito Mundial resolveu homenagear criando essa premiação para premiar os atletas até Sub-23. Os campeões foram o espanhol Miguel Benítez, com 2 horas e 42, ele foi campeão, ainda conseguiu ficar no top 10, e no feminino foi Alba Dias, chegou com 3 horas e 47, mas foi, acho que, foi top 20, não chegou a ficar no top 10, não. Não, boa. E agora, o último assunto, na verdade, não é que aconteceu, mas que vai acontecer, né, que é o segundo Mundial Master de Skyrunning que vai acontecer em Portugal, né? Isso aí, cara, tá indo uma galera, acho que recorde de atletas convocados para a seleção, segunda edição do Master, a gente acompanhou ano passado, fez o pré e o pós aqui na revista, e esse ano tá indo uma galera de peso, cara, nas duas modalidades, de Sky, Sky Ultra, vou dar uma, vou passar aqui um peito fino rapidinho nos atletas, na modalidade 040, Sky tá indo os atletas masculino, Alexandre Santiago, André Mapa, e no feminino, Elisete Moll e Ivânia Rambo, na Sky Ultra, Piscinim, Jazely Tagliari e Sabrina Herves, na 045, modalidade Sky, Elizabeth Aparecida, e na Sky Ultra, Ellen Cristiane, José Virgínio e Michel Smart. Na 050, na Sky tá indo José João Rodrigues e na Sky Ultra, Ederson Nunes Silva. Na 050, o que eu falei é 050, tem outra 050 também. Adriane, Adriane Celários, Clássimo, Antônio José Gonçalves, Maria, Abadia da Silva e na Sky Ultra, Dante Mendes Rocha e Rita de Caça Araújo. Quem quiser dar uma olhada na página lá da revista já postaram a foto no aeroporto, é um time bem grande, lembrando que ano passado o Brasil foi pódio, acho que se não me engano foi terceiro colocado por equipes. Foi campeão? Campeão por equipes. Campeão por equipes. Quase certeza. não só os atletas, mas como a equipe tem chance novamente de conseguir uma medalha e acho que até o atleta individual que se não me engano o Fantasma teve um ótimo resultado. Você lembra a posição do Fantasma no ano passado? Ah, cara, não, não lembro. Tô tentando explicar aqui se o Brasil foi campeão por equipes. Não, não consigo achar. Mas enfim, a seleção tá bem grande, quem quiser acessar lá Sky Running Brasil, tem a foto lá do time completo com o bandeirão da Sky Running Brasil. Muito bacana, muito bom ver o time tão grande e essa iniciativa, né, de levar uma seleção brasileira master. Muito legal. Sim. Cara, na minha opinião, depois do juvenil e do adulto, essa foi a melhor criação da federação. É um incentivo muito grande pra esses atletas, né, dar um gás a mais nessa carreira aí. Dar uma longevidade pros atletas. E é isso aí, Bruno. Falamos de tudo, falamos de todos e tá encerrado o nosso episódio de hoje com bastante conteúdo aí pro pessoal. Agradecer a você a todo o conteúdo, toda a pauta que a gente desenvolve pra trazer informação pra essa galera. Boa. Lembrando que na sexta-feira a gente vai bater um papo com Klaus Pettersen, que é organizador da UTA Treino Caparaó, que vai ser já pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Treino. A gente deixou uma caixinha de perguntas lá no story. Então, pessoal, que quiser saber sobre tudo do evento e as curiosidades, né, o que é o Campeonato Brasileiro, o que vai acontecer, as categorias, qualquer dúvida, faz a pergunta lá, o pessoal já tá interagindo, só mandar a mensagem lá que a gente tira todas as dúvidas no dia da gravação. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço, até mais. Tchau. Tchau.